Açaí atacadista há 23 anos, olha, abastecendo você comerciante. Você tem lanchonete, bar, restaurante, pizzaria, pastelaria, você faz hot dog, você dona de casa que faz salgadinho pra fora, ou você dona de casa que tem uma família muito grande, pode vir comprar, né, Zé? Isso, é a segunda-feira, a segunda especial, o segundo pasteleiro. E? Essa e quarta são especiais com alguns preços ainda mais baratos. Ainda mais baixos. Exemplo aqui, ó, arroz. Esse é um pacote de 5 quilos do extremo sul. Quanto é que sai? O pacote sai R$3,95. R$3,95 o pacote, tá legal? Vem pra cá, olha, a loja tá maior, expandiu, certo? Então tá mais confortável, os corredores maiores ainda, tá? E aqui você tem palmito, esse, o Indayá. Indayá, amarrado com 6 unidades de 500 gramas, sai R$19,50 o amarrado. Tá legal? Amarradinho, prontinho pra você. Agora vai na frente, aqui, ó, pro pizzaiolo tem caixa de pizza. Essa oitavada, 35 centímetros, são 25 unidades. 25 unidades, sai R$6,50. Se dividir, mais ou menos R$26,00. R$26,00, boa, Zé. Vamos sair aqui na frente, te mostrando mais um pouquinho da loja, tá? E tem tudo, inclusive, a granel desse lado tem muita coisa, né? Desse lado. Agora aqui, ó, requeijão. Opa, cuidado. Requeijão da marca Açaí. O balde com 3,6 kg. Vai sair R$9,90 o balde. Esse vai na pizza. Esse vai na pizza. E fica gostoso, tá legal? Agora aqui, apresuntado da Sadia, porque o Açaí Atacadista trabalha com as melhores marcas, tá? O apresuntado, o Sadia, tá saindo quanto? Tá saindo 1 quilo, R$3,95, vendido em peça, tá? Em peça, tá? 1 quilo, R$3,95. De segunda a sábado, das 8h às 19h, na Rua Manilha, 42, na Vila Carrão. Vila Carrão. Bom, você vem pela Conselheiro Carrão, então, pela? Pela Aricanduva, quarto, farol à direita. Telefone? 294-6000. Açaí, é isso aí. Sempre o melhor preço.